Ainda lembro muito dela No guarda-roupa uma peça do seu lingerie E tenho guardado o bilhete que você deixou pra mim E tudo isso traz aldades, foram marcas que ficaram de você É bom encontrar alguém que não dá para esquecer Vem sem mim, vem sem mim, meu amor, meu amor Aonde está a poesia que você guardou? Estaram as palavras frias que você deixou Trabalha com a fotografia que amarelou Vem sem mim, vem sem mim, vem sem mim Meu amor, meu amor Aonde está a poesia que você guardou? Estaram as palavras frias que você deixou Trabalha com a fotografia que amarelou Ainda lembro muito dela quando bate a dor Tenho guardado em mente o que me restou E hoje vai profundamente o que me marcou As meninas dessa saudade iam de desabar No guarda-roupa uma peça do seu lingerie E tenho guarda-roupa uma peça do seu lingerie E tudo isso traz aldades, foram marcas que ficaram de você É bom encontrar alguém que não dá para esquecer Vem sem mim, vem sem mim, vem sem mim Meu amor, meu amor Aonde está a poesia que você guardou? Estaram as palavras frias que você guardou Estaram as palavras frias que você deixou Estaram as palavras frias que amarelou Estaram as palavras frias que você guardou Estaram as palavras frias que você deixou Estaram as palavras frias que você deixou Amém